A CIDADE NO BRASIL Obrigada. Oi. Me diga se eu estiver maluca. Me diz que aquela noite não foi só uma noite para nós dois. Quer dizer, nós dois nos apaixonamos, não foi? Por que não me deixa entrar? Por quê? Você já entrou. Eu amei você desde o primeiro instante. Eu não sei o que pensar sobre isso tudo. Estou tão confusa. Não adianta. Eu não posso explicar tudo para você. É só uma coisa que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ninguém mais pode. Olha... Eu tentei evitar isso, mas não consigo. Tem que ser assim. Esse mundo não é perfeito. O mundo não precisa ser perfeito. Eu só quero saber se vamos continuar tentando dos amar. Eu quero tentar. Mas ele ainda está lá fora. E eu tenho trabalho a fazer. Eu como um todo de outros outros. Mas ele ainda estám com um debate. É tipo de snaps, mas ele ainda parece que possui tão forte. É verdade! Eu também quero saber tudo. A CIDADE NO BRASIL